Sou um papagaio, eu sou encantador e todo mundo me estima, todo mundo tem amor Ai, todo mundo me estima, todo mundo tem amor Eu só vivo nas florestas, no lugar mais desejado Todo mundo me adora porque sou bem encantada Ai, todo mundo me adora porque sou bem encantado Sou um papagaio, eu sou encantador e todo mundo me estima, todo mundo tem amor Ai, todo mundo me estima, todo mundo tem amor No show aonde eu vou, minhas sonfones estão de lado A plateia me aplaude, fico bem mais animado No braço dessa viola eu canto musga embolado Sou um papagaio, eu sou encantador e todo mundo me estima, todo mundo tem amor Ai, todo mundo me estima, todo mundo tem amor Eu adoro as crianças porque sou bem estimado Elas me dão, elas me dão a flor e é com flor e que eu pago E elas me dão a flor e é com flor e que eu pago Sou um papagaio, eu sou encantador e todo mundo me estima, todo mundo tem amor Ai, todo mundo me estima, todo mundo tem amor e essa música é a do Papagaio Encantador e o Papagaio Encantador é